Livro, O Novo Nascimento, de T. L. Osborne, capítulo 18. Oitavo, a fé. O último passo na caminhada rumo à conversão é crer somente, conforme Jesus disse, Marcos 5, 36. Sem fé, tudo é vazio e sem sentido. A pessoa pode reconhecer seus pecados, odiá-los, arrepender-se deles, pode pedir perdão e até mesmo dizer que aceitou a Cristo. Mas, a não ser que tenha fé em Deus, em sua palavra, em Jesus Cristo e em sua morte sacrificial, não nasceu de novo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, 16, parte A. Porque pela graça, favor e merecido, sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. A Bíblia promete, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Mas essa salvação precisa ser aceita pela fé. Ter fé significa crer que tudo o que Deus nos prometeu há de cumprir-se. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. É necessário conhecermos as promessas divinas antes de esperarmos por elas. Ainda que as circunstâncias se mostrem contrárias, confiamos que tudo acontecerá como o Pai dissera. Então temos fé. Em que devemos crer? No Evangelho, nas boas novas de Jesus, a saber, em sua morte na cruz e em sua ressurreição. As escrituras dizem muitas declarações que parecem incríveis, outras até mesmo ilógicas, mas somos ordenados a crer nelas. Jesus disse, Tendes fé em Deus. Marcos 11, 22, parte B Aceite, portanto, essas declarações a respeito de Cristo e seu sacrifício vicário na cruz. 1 Coríntios 15, do 1 ao 4 Quer pareçam razoáveis, quer não, a fé é assim. A Bíblia diz Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53, 5, parte A Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. 1 Pedro 2, 24 Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21 O fato de Deus ter entregado o seu Filho unigênito e sem pecado para ser crucificado, levando sobre si o nosso vitupério, é incognoscível para o homem. Por que Jesus assim o fez? Por que tínhamos pecado contra Deus e quebrado sua lei? A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 20, parte A O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, parte A O homem e a mulher foram criados perfeitos, saudáveis, puros, felizes, e viviam em um jardim de abundância. Andavam e falavam com Deus, E não tinham senso de inferioridade, condenação, culpa ou medo. Até que Satanás tentou seduzi-los. Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido. Gênesis 3, do 1 ao 6 Pecaram e receberam, portanto, a paga pela sua desobediência. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, 12 O pecado adâmico condenou a humanidade a viver eternamente separada de Deus, tornando-a por isso escrava de Satanás. Como recompensa pela sua desobediência, o homem herdou toda a sorte de obra da carne, a saber, a maldade, o ódio, a inveja, a cobiça, o homicídio, a doença, a mágoa, o fracasso, a dor, a pobreza, a derrota. A lei divina que exigia a morte de todos aqueles que pecassem não podia ser mudada. Deus, porém, é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, segundo Pedro 3, 9. E não tem prazer na morte de ninguém. Ezequiel 18, 32 Ezequiel 33, 11 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16 Jesus, sendo Deus, destituiu-se de toda glória e viveu como homem, porém sem pecado. Sua vida foi entregue em resgate de muitos. Mateus 20, 28 Nada, a não ser o derramamento de sangue, poderia isentar-nos de nossos delitos e pecados. Hebreus 9, 22 Foi por isso que Deus nos enviou seu Filho. Ele era o único capaz de realizar tal feito, posto que não foi gerado pela carne e sim pelo Espírito. Lucas 1, 35 Por conseguinte, não cometeu pecado e nunca se achou engano em sua boca. 1 Pedro 2, 22 Jesus não nasceu de semente humana, mas divina. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. João 1, 14 Por isso foi chamado de Emmanuel, Deus conosco. Mateus 1, 23 Daí João tem exclamado acerca de Jesus, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29 Na cruz, Cristo se tornou maldição por nós. Trata-se de uma substituição perfeita. O verbo se fez carne e derramou sua vida a fim de remir-nos. Deus disse Pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Levíticos 17, 11 Parte B Jesus disse Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28 Isaías disse O Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 6 Parte B E pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Isaías 53, 8 Parte B Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, as iniquidades deles levará sobre si. Levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, 10 Parte B 11, Parte C E 12, Parte C Isso inclui você e eu. Embora alguns não compreendam perfeitamente essa obra regeneradora, o fato é que fomos salvos por ela. É provável que você não tenha conhecimento profundo sobre os polos norte e sul, e tampouco os tenha visto. Contudo, você aceita a existência deles, posto que qualquer passo seu se orienta pela sua posição geográfica em relação a eles. É provável que você não entenda como funciona seu rádio, seu telefone, sua televisão e outros aparelhos eletroeletrônicos, mas você os usa. Eles facilitam a sua vida, são úteis para você. Em última análise, tal situação assemelha-se ao seu conhecimento sobre as boas novas de Jesus Cristo. Ainda que não as entenda perfeitamente, é necessário que você creia nesta obra redentora. O unigênito do Pai sofreu pelos seus pecados, carregando toda a culpa por eles. Num calvário, ao morrer, ele exclamou, está consumado. João 19,30 Sua dívida já foi paga, Jesus a saudou com seu sangue vertido na cruz. A obra da salvação está completa. Se você crê no Evangelho, tem fé naquilo que Jesus fez por você, por meio de sua morte vicária. Há duas questões essenciais que merecem a nossa atenção. Você crê na mensagem do Evangelho, ou seja, naquilo que Jesus fez por você? Como você pode comprovar sua fé no Filho? A resposta pode ser dada por meio de uma única palavra, crer. Creia nele. Vou dizer-lhe o que milhares de pessoas que aceitam a Cristo em nossas grandes cruzadas já ouviram. Creia no que Cristo fez em favor da sua alma. Repito, creia naquilo que Ele fez por você. Acredite que Ele levou sobre si todos os pecados que você cometeu ou herdou. Jesus pagou pela sua vida o mais alto preço. Acredite que o sacrifício de Jesus é perfeito porque Cristo é imaculado. Creia que Ele é o Cordeiro de Deus, o único capaz de isentá-lo de toda a culpa. Acredite que o seu sangue é suficiente para lavar e remover todas as suas ofensas. Acredite que não há mais nada a ser feito, que nenhum preço adicional precisa ser pago e penalidade alguma precisa ser sofrida. obra boa alguma oferta, mérito, sacrifício ou penitência precisa ser acrescentada àquilo que Cristo fez para redimir você. Acredite que o suficiente foi feito por Ele. Viva eternamente alicerçado naquilo que a Bíblia diz que Jesus fez por você. Uma vez que você primeiro ouviu as boas novas e creu nelas, segundo reconheceu seus pecados e se arrependeu deles, terceiro confessou-os e lhes virou as costas, quarto se apresentou a Deus como pecador arrependido e quebrantado, pedindo seu perdão e expressando sua fé naquilo que Jesus fez por você, e quinto aceitou Jesus Cristo em seu coração pela fé e resolveu viver para Ele tendo o propósito de esforçar-se para agradar a Ele em tudo quanto você pensa, diz e faz, então daí em diante e nunca mais faça sacrifício ou esforço, nem pague qualquer preço para ser salvo. Acredite em Jesus Cristo. Acredite que Ele fez o suficiente na cruz. Acredite no sacrifício dEle. O seu de nada adiantará. Acredite que Ele pagou a sua dívida. Acredite que Ele sofreu o necessário. Acredite que as ofertas e as boas obras apresentadas por você nunca poderão salvá-lo. Acredite no sangue do Filho de Deus. Acredite que seu amor o alcançará e que seu poder o salvará e redimirá. Acredite naquilo que Ele fez na cruz. Nada que você possa pensar, dizer, ou fazer hoje ou futuramente poderá acrescentar algo ao que Ele fez. Tudo isso Ele fez em seu favor a fim de que você nunca necessite fazer nada a não ser crer somente. Marcos 5,36 Creia nele. Até o fim dos seus dias continue confiando. Não procure pensar, dizer ou fazer coisa alguma para melhorar sua salvação. Isso porque o que Jesus fez há mais de dois mil anos foi o bastante. Creia naquilo que Ele fez e você será salvo. Essa atitude é o que a Bíblia chama de fé. Enquanto procuramos melhorar nossa salvação mediante nossas obras a saber o sofrimento a penitência e etc não estamos crendo no Evangelho nem confiando em Cristo. Quando penso no momento de apresentar-me a Deus estremeço de medo porque sei que qualquer atitude minha para desculpar-me pelos meus pecados é fraca insignificante e cheia de falhas e erros. Eu não ousaria mencionar nada disso para conquistar mérito diante de Deus. Isaías 64, 6 Jeremias 2, 22 Salmo 49 dos 6 ao 9 Ao comparecer diante Dele apresentarei somente aquilo que Jesus fez por mim na cruz lembrar-me somente de que Ele é perfeito e de que Ele morreu por mim pensarei apenas no seu sangue imaculado Deus não poderá rejeitar o sangue e a vida do seu próprio filho Hebreus 9 12 14 Hebreus 10 19 22 Jesus me reconciliou com Deus uma vez que se fez pecado por nós para que nele fossemos feito justiça de Deus 2 Coríntios 5 21 parte B Na Bíblia viva o último versículo citado aparece assim Porque Deus tomou a Cristo que era sem pecado e o encheu com os nossos pecados e então Ele em compensação nos encheu com a virtude de Deus Quando portanto Deus olha para mim vê apenas a vida do seu próprio filho Ao lembrar-me disso fico descansado tenho fé e o medo não mais permanece em mim A paz me envolve porque confio em Jesus creio que Ele fez o que era necessário isso é fé Você confia nele? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa Atos 16 31 parte B Mas aquele que não pratica porém crê naquele que justifica o ímpio a sua fé e é imputada como justiça Romanos 4 5 Sendo pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo Romanos 5 1 Nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição mas daqueles que creem para a conservação da alma Hebreus 10 39 Porque pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós é dom de Deus Efésios 2 8 Portanto cele sua experiência com Deus para sempre mediante a sua fé nele e em sua palavra Faça essa oração de confissão diante de Deus Meu querido Senhor Jesus Eu creio que és o Filho de Deus Creio em tua grande misericórdia e amor a ponto de morrer por mim como meu substituto Creio que foste punido pelos meus pecados e que saudaste todas as dívidas concernentes às minhas ofensas Tu eras totalmente inocente nenhum mal fizestes Fui eu que pequei ao quebrar a lei divina Eu é que deveria ter padecido na cruz Mas Tu me amaste demasiadamente não me deixando morrer pelos meus pecados Embora eu estivesse separado de Deus pelas minhas iniquidades Isaías 59 2 O Pai se compadeceu do meu estado enviando-te para morrer por mim Senhor Jesus graças te dou por ter tomado meu lugar e por ter pagado integralmente a minha dívida Teu sangue precioso e imaculado foi derramado para remir-me das minhas ofensas Quando fostes ferido pelas minhas transgressões fui liberto Pecado algum pode condenar-me Não há motivo para eu me sentir culpado diante de Deus Nunca poderei ser julgado ou condenado pois a tua morte encerra qualquer sentença Fui feito justiça de Deus por meio do teu sangue 2 Coríntios 521 parte B Os meus pecados e a minha velha natureza foram imputados a Ti O castigo por eles foi aplicado Tu me justificaste tornando-me redimido e salvo Pai eu creio em Jesus Cristo creio nas boas novas da cruz dou graças a Ti Jesus porque te recebi minha vida eu aceitei a Ti bem como a tua justiça adquiri teu dom gratuito de amor de misericórdia e de graça aceitei-te em mim desde então sou nova criatura nasci de novo porque deixei que entrasse em minha vida acredito que o sangue de Jesus apaga todo o pecado e toda a transgressão que eu possa ter cometido acredito que fizeste o suficiente que pagaste o mais alto preço para me resgatar entregaste por mim o que havia de mais precioso a tua vida tu pagaste tudo jamais pensarei em esforços humanos para me salvar haja vista os mesmos de nada me servirem Senhor a cédula ou seja o escrito de dívida que havia contra mim foi riscada e cravada na cruz há mais de dois mil anos Colossenses 2.14 o preço da minha salvação já foi pago por Ti confio naquilo que Tu fizeste por mim na cruz estou salvo por causa do Teu sacrifício Teu sangue me purifica tenho em mim a Tua vida estou salvo doravante farei o máximo esforço para seguir-te e compartilhar com as outras pessoas as Tuas boas novas de tal maneira que elas também possam receber a Tua vida obrigado Senhor pela minha salvação louvado seja o Senhor amém do Teu sangue do Teu sangue Obrigado.